Os hospitais universitários federais da rede EBSER já acolheram mais de 100 pacientes com Covid-19 de Manaus. As unidades vinculadas ao Ministério da Educação organizaram leitos de enfermaria e de UTI para atendimento de aproximadamente 200 pessoas. Em todas as recepções de pacientes transferidos de Manaus, os profissionais das unidades hospitalares já estavam a postos com todos os equipamentos e os cuidados necessários para esse tipo de operação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.